Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. Fala aí, moleque adianto do Blizzard, que é o seu Manoel Obvão comigo pra mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje são mais novidades sobre o PES 2018. PES 2018, ontem, quem não sabe, está rolando a World Tour do PES 2018, onde a Konami está passando país a cada país. E dando novidades, é claro, soltando trailers do campeonato daquele país, soltando lendas. E eles fizeram pela Argentina. E não só foi coisa liberada da Argentina de interessante, teve muitas coisas da hora que foi soltado nesse evento. E eu vou falar aqui ele hoje pra vocês. Coisas também que eu não pude estar trazendo, que saiu um pouco há mais de tempo, tipo requisitos pro PC. Entre essas coisas que eu não pude estar trazendo pra vocês, eu vou trazer tudo aqui no vídeo de hoje. Então, mano, fica até o final, que é muito importante, que eu tenho muita informação fundamental, beleza? Então vamos sem enrolar mais. Já quero pedir aquele seu like, que está sempre me ajudando e me motivando a trazer mais de vídeo pro canal, mano. Deixa o seu like aí, que está sempre ajudando no crescimento do canal. E também se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho, pra não perder as futuras informações que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Agora sim, vamos nessa. Bom, pessoal, assim como eu já falei ontem no vídeo do FIFA, o Vitória, segundo o All Jogos, havia confirmado que estaria fora de PES e FIFA. E eles viram essa polêmica, eu já falei no vídeo de ontem a mesma história, só que o vídeo de ontem foi sobre o FIFA, eu falei que estaria presente no FIFA. E o Vitória até já confirmou que estará sim também presente no Pro Evolution Soccer 2018. Só que essa parceria e esse licenciamento é parcial, porque esse licenciamento, que eles estarão sempre presente, mas só dá direito de usarem o uniforme e o escudo do time. Os jogadores ainda é outra negociação, então não significa que terá o jogador licenciado. Só que por ser o Pro Evolution Soccer, por ter parceria com a CBF, as chances são bem maiores de vir pelo menos 60, 70% dos jogadores licenciados. E bom, pessoal, já vou dar a informação pra vocês. Exatamente, a World Tour da Argentina esteve rolando no dia 1º, que foi antes de ontem, só dar informações legais, eu tô traçando elas só aqui pra vocês hoje. No dia 3, que no caso é hoje mesmo, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando lá em Santiago, no Chile. E no dia 7 de agosto, vai rolar aqui no Brasil, mano. Quando a gente vai passar aqui pelo Brasil, e vai dar provavelmente um treino do Campeonato Brasileiro, informações de novas lendas brasileiras e coisas do tipo. Então isso é uma coisa bem legal. Bom, pessoal, agora mais informações sobre o Brasil, sobre o Brasileirão. Bom, já sabemos que teremos só um time da Série B que estará licenciado, provavelmente, no resto da América Latina, que é o Grande Internacional. E estará lá na América Latina e será o único time da Série B que estará no jogo. E ainda teremos três times brasileiros exclusivos, só no PES, que não estarão no FIFA. Já sabemos que é o Flamengo e o Corinthians, mais um time que ainda não foi divulgado. Teremos essa informação futuramente desse outro time que tem parceria de exclusividade. Teremos um time chileno, que será exclusivo do PES e não estará também no FIFA 18, e dois times peruanos. Teremos essas informações em breve. E no dia 7 de agosto, que será o tour que eles estão fazendo, tirando o mundo, o dia 7 rolará aqui no Brasil. E teremos também a informação de quem será o capa BR, a capa que será vendida e distribuída aqui no Brasil. Que muitas pessoas cotavam o Neymar, agora que o Neymar saiu do Barcelona, né? Eu tenho certeza que pode ser sim o Filipe Coutinho, cara. Que Liverpool tem uma boa parceria com o PES e é um nome mais forte que rondava. Era Neymar e Filipe Coutinho. Neymar fora do Barcelona, tenho certeza que o Filipe Coutinho estará aparecendo. Não é confirmado, mas é só a minha opinião. Bom pessoal, vamos falar da Argentina, porque antes de ontem já falei milhares de vezes que esteve rolando o tour lá na Argentina, beleza. E com esse tour também tivemos divulgado o trailer da Liga da Argentina, onde mostra alguns times parceiros. Entre River, acho que o Independiente e o Boca Juniors, um dos fortes, um dos favoritos times da Argentina. E também tivemos divulgado a informação de que teremos a Liga da Argentina licenciada. Ano passado tivemos só os times da Argentina, alguns times que tiveram parcerias e estiveram presentes no jogo com uma Liga genérica. Agora tivemos divulgado nesse ano que a Konami fechou sim com a parceria com a Liga da Argentina. Que eu não sei muito bem como é o nome dela, mas estará sim no PES 2018 a Liga 100% licenciada. É claro que com todos os seus times que nela jogam. E bom, vamos falar um pouquinho sobre o trailer. Porque no trailer tivemos divulgado e vimos com os nossos próprios olhos um rumor que nos rondava há muito tempo. Eu já trouxe confirmação pra vocês que teria sim. E sim, pessoal, no trailer apareceu a tatuagem do Messi. Aquela tatuagem que ele tem, eu acho que desde 2015, 2016. E o PES só pôde estar adicionando agora. Só adicionou no PES 2018. Muitas pessoas falaram que não teria, mas nesse próprio trailer vimos a tatuagem no braço dele. Está muito bonita. O FIFA adicionou desde o FIFA 16 a tatuagem dele. O PES só conseguiu dois anos depois, mas está aí presente, né, pessoal? E teremos a tatuagem não só de Messi, mas como de todos os outros jogadores que compõem os times parceiros. Ou seja, Felipe Coutinho também terá sua tatuagem, Marco Reus e todos esses jogadores que fazem parte desses times que são parceiros da Konami. Então isso é muito foda. E bom, vamos falar aqui uma informação de uma nova lenda que foi confirmada. O evento que ocorreu na Argentina esperamos que sairia mais lendas. Muitas pessoas esperaram isso, mas aparentemente não. Só tivemos divulgada aqui que terá uma lenda a mais. É o Marcelo Salas. A nova lenda do PES 2018. Ele é chileno, não conheço muito de jogador. Mas pensamos que teria, quem sabe, um Batistuto ou outros jogadores que seriam divulgados, pessoal. Mas não, só divulgaram o Marcelo Salas como nova lenda, mas ainda tem muito tempo, ainda até o lançamento do jogo. Então podemos ter novas lendas divulgadas. Quero ver no Brasil as novas lendas brasileiras que terá no jogo. Espero que eles mantenham também as que teve no PES 2017. Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Puyol, entre esses outros jogadores. Então espero que eles só adicionem para esse PES 2018. E bom, pessoal, nessa beta que estão jogando lá na Argentina, tivemos também formação. É claro, já vou adiantar também, depois eu falo os outros times que estará na demo. Mas teremos a informação que terá o Corinthians e o Flamengo. Em uma partida que foram jogadas entre Corinthians e Flamengo, tivemos vazado esses Overs. Então aí está na tela os Overs dos jogadores do Corinthians e do Flamengo para vocês, mano. Qual vocês acham que estão justos? Sei lá, dá um pause aí na tela, dá uma analisada nos Overs de cada jogador. Você que torce para o Corinthians e o Flamengo, você pode opinar melhor. Vocês acham que esses jogadores com esses Overs estão justos? Ou precisa melhorar alguma coisa? Deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, pessoal, sabemos que hoje será o evento que está ocorrendo no Chile. E hoje teremos a informação do Colo-Colo, que fechou parceria com a Konami. E teremos essa informação divulgada de forma oficial. E do novo narrador também chileno que estará aparecendo. E um outro estádio que está em negociação com a Konami é o Jurassic. Que eu já trouxe como confirmado, mas aparentemente essa negociação está muito avançada. E provavelmente não vai chegar no lançamento do jogo. Mas vai vir como forma de DLC mais para frente, futuramente, depois do lançamento do jogo. Também tivemos divulgada, assim como a EA fez, só que o PES também já tinha feito antes. E rolou essa polêmica. Que assim como a EA fez, que cada jogador terá um jogador diferente, por exemplo. De cada fase de sua carreira, o PES também divulgou essa informação. Por exemplo, por enquanto só temos só o Maradona com esse recurso. E teremos dois Maradonas. Dois estilos de Maradona. Um de 1982, que ele está com esse cabelo mais Black Power. E outro de 1986. Teremos duas versões de dois jogadores diferentes, com aparências diferentes e porte físicos também diferentes. Que correspondem com cada época de cada fase da carreira de Diego Maradona. Essa informação já trouxe-se há um tempo atrás. E é uma coisa muito bacana que a Konami já falou que terá não só para o Maradona, mas para outros jogadores. Mas ainda não sabemos, então saberemos essa informação de quais jogadores também terão esse recurso mais para frente. E bom pessoal, também tivemos vazado nesse evento que ocorreu na Argentina, a nova face de jogadores argentinos. Entre elas tem Messi, que nós já vimos anteriormente. Emanuel Mas, que eu não conheço esse cara. E Nahuel Guzman, que eu também não conheço desse goleiro. Lucas Prato, grande jogador de São Paulo. E ali no canto, pessoal, tem a nova face do Paulo de bala, cara. A face está muito bacana, muito melhorada do PES 2017, é claro. Mas eu vou falar para vocês a verdade. Eu não achei que está tão foda assim. Eu não achei que está muito semelhante, pessoal. Sei lá, a sobrancelha dele ficou meio estranha com essa expressão facial que ele está. Nessa foto eu não achei muito bacana. Quero ver no lançamento do jogo. Quando eu pegar o jogo em mãos e ir lá no replay, dar um close na face dele. Quero ver se realmente está da hora, pessoal. Por essa foto, não dá para ver com tanta clareza. É claro, está borrado, está ruim a qualidade da imagem. Mas por essa foto, pelo menos, não me animem muito. Eu vi pessoas falando que está muito, muito igual. Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Eu não gostei tanto da face, mas... Mano, melhorou. Mas eu esperava mais. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião se você achou, se você aprova ou se você desaprova essa nova face do Dybala. E bom, pessoal. Vou trazer uma informação muito, muito da hora. É que o John Kabir está de volta. Exatamente. Ele já estava do PES 2017, do PES 2016. Só que ele não estava disponível aqui para nós BRs. Ele estava disponível só no Winning Eleven lá no Japão. Ele é um narrador japonês que tem lá no Japão. Então quem compra o PES no Japão, que lá é o Winning Eleven, tem a opção desse narrador. E agora ele foi adicionado ao PES americano. Aqui na América, se você comprar essa versão, se estar aqui no Brasil mesmo, ou só nos Estados Unidos. Não sei os lugares que eles estarão específicos. Mas se você comprar essa versão, vocês terão esse grande narrador. Que, segundo algumas pessoas, eu não cheguei a julgar essa época. Porque eu não sou tão velho assim, pessoal. Ele marcou uma grande época do Winning Eleven. E, segundo muitas pessoas, ele foi o melhor narrador da história do PES. Eu já vi alguns trechos na internet, no YouTube. É claro que eu não entendi nada do que ele falava, mas, mano, a narração dele era muito, muito animada. Dava um... Mano, dava uma animação para você que estava jogando. E é realmente muito agitada, velho. Então é realmente muito bacana a narração dele. E estará disponível para que nós estarmos jogando no PES 2018. E, é claro, não precisar baixar mod e patch que muitas pessoas faziam nesse PES 2017 para ensinar a narração do Milton Leite. Então você já terá, sim, a opção de mudar para a narração de John Kabira. Isso é muito, muito da hora, pessoal. E, bom, pessoal, vou falar agora aqui os requisitos para você que vai comprar o PES 2018 e vai jogar o PES 2018 no PC, no computador. Você que vai comprar o PES 2018 no PC, esses são os requisitos necessários para você rodar o PES 2018 com a qualidade, pelo menos, razoável, né, mano? Isso é o mínimo que você precisa ter, pelo menos. Bom, e o que não surpreendeu, mano, é que você terá, sim, que fazer um upgrade do seu PES, porque você tem que ter, pelo menos, um suporte em resolução 4K. E, no mínimo, 8GB de RAM e recomendado em suporte a Direct X11. Bom, pessoal, assim como eu prometi, eu vou falar para vocês os times que estavam disponíveis nessa beta, que provavelmente são os mesmos da demo. Isso eu posso gravar para vocês. São 12 times que esteve presentes, entre eles foram Borussia Dortmund, Barcelona, Liverpool, Inter de Milão, Flamengo, Corinthians, Boca Juniors, River Plate, Colo Colo, a Argentina, o Brasil e a Alemanha. Eu me surpreendi por não estar presente a França, que esteve presente na online beta. Mas, tranquilo, vimos que teve esses 12 times, times bacana, muitos times, aliás, e com dois estádios, entre eles, o Signal Iduna Park e o Camp Nou, pessoal. Muito bacana, dois estádios, 12 times para nós desfrutarmos na demo, que provavelmente sai lá para agosto, eu não sei o dia cravado que sairá. Isso é muito bacana, pessoal. Bom, pessoal, por hoje foi só, tem mais informações, saiu coisa pra caramba. Mas eu praticamente tentei resumir as mais importantes, porque tem informações que não são tão daoras assim, mas eu falei as mais impressionantes que foram soldadas nesse evento. Eu vou tentar trazer um amanhã, um vídeo amanhã, sobre o evento que está ocorrendo hoje, se saiu alguma coisa legal. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, nada, mano, nada. Se saiu alguma coisa legal do Chile aí, alguma informação bacana, eu trago um vídeo para vocês amanhã, beleza? E eu quero ver o like de todos vocês aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever também para não perder as futuras novidades, se você perdeu as minhas novidades anteriores. Eu vou estar aparecendo um card aqui com toda a playlist do PES 2018 e todos os vídeos que eu já trouxe. Se não me engano, são mais de 40. Então lá tem tudo, a sua escolha de todas as informações que eu já trouxe para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Tchau, 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 tchau.